Oi menina, senta aqui pelo amor de Deus Vem criança Vem gravar A gente vai abrir mostrando Oi, socorro Oi, minha mãe Tu falou o que? Lingúcia Lingúcia? Que vamos pra mais um vídeo Rente, tá? Antes que a coisa dê errado aqui Olhe! Elas já te ouviram, amor Ó, baixinho, tá? Antes que as coisas desandem e dê super errado Porque tem alguém querendo rasgar A todo preço, a todo custo Os presentes que chegaram lá da meu xodó Eu vou conversar um pouquinho com vocês, tá? A meu xodó é uma loja que eu descobri Calma, meu amor Senta aqui no colinho da mamãe A meu xodó é uma loja que eu descobri Quando eu queria dar o primeiro bebê reborn pra Luna Né, Luna? E daí eu fiz toda uma surpresa Teve um vídeo especial aqui no canal Estrando a reação da Luna ao abrir o seu primeiro bebê reborn E assim, coloquei no ar, gente Mas não tava sertâneo, tá? Não tinha nada patrocinado Eu realmente comprei Mas aí eu coloquei o link, né? E dei todas as indicações pra o meu xodó Porque quando eu gosto, eu gosto e acabou Veio um vídeo super bombou, né? Um monte de mãe que queria comprar bebê reborn Pras crianças acabaram assistindo O vídeo foi super bem... Opa! Deixa eu desligar esse aqui Oi! Veio um vídeo super bombou Várias mães, assim, que acho que estavam atrás de bebês reborn Acabaram assistindo, compartilhando E foi um vídeo muito, assim, que teve muito engajamento Foi um vídeo muito compartilhado e assistido Então a meu xodó acabou me conhecendo por aí A gente se conheceu e eles entraram em contato Agradecendo Iniciou aí uma espécie de parceria A Luna já recebeu o carrinho de bebê, né? Deles, a Bela recebeu o beço Recebeu um casal de gêmeos Que também tem vídeo aqui no YouTube Tudo que for referente ao meu xodó E... Moneca também! É, esse mundo de bebês reborn Eu vou botar aqui no inbox do vídeo os links Caso vocês tenham interesse em ver os outros vídeos também, tá? E hoje a gente tá aqui pra mostrar mais um recebido Da meu xodó Presente! Presente! Essa parceria linda que a gente tem E eu não posso mais falar, tá? Agora eu vou filmar as meninas fazendo o que elas mais querem Abrir! Abrir! Com muito cuidado porque é muito frágil Tem aqui na caixa, tá, Bela? Vamos fazer delicadas Não, Bela já tá abrindo Meu Deus do céu, meu Deus do céu, gente Deixa eu ajudar aqui Vocês querem ajuda? Quero Calma Vamos abrir um de cada vez Abre primeiro aquele O grande? É, mas... Então bota o grande aqui É das duas, tá? Bota o grande aqui, Luna Aqui, ó Na frente Bota aquele da minha Já tô rasgando Vamos lá Vamos rasgar Rasga esse aqui, Bela Rága! Rága! Rága, Bela! Isso! Ai, será que é um carrinho? Será que é outro carrinho? Abre mesmo! Tchararã! Tchararã! Um, dois, três e... Surpresa! Que lindo! É minha banheira! Com duas! Tem duas banheiras! Vamos abrir? Nossa, que lindo! Tem patinho! Tem patinho! Pra vocês darem banho das bonecas Ai, que lindo! Isso! Ó, tá vendo? Não vai faltar banheira pra ninguém É Ai, que eu tô fazendo Deixa eu ver, Bela O kit de patinho seu Cadê? Aqui, ó Deixa eu ver, Luna No seu kit E o meu também Que coisa linda Pra vocês darem banho na bebê Deixa eu ver o seu, Bela Deixa eu ver o seu Dá pra mamãe olhar? Vai ter uma irmãzinha Nossa, tem a pata mãe E quantos patinhos? Três Três Então vieram... Aquele mãe Já pata Ficou Ficou Chujo Ó Vieram duas banheiras, então? Essa é minha Uma da Bela E a outra da Luna Que lindo! Ainda bem que é tudo igual, né? Agora vamos abrir a outra caixinha, né? Que a Bela já tá aqui super empolgada Vamos deixar aqui Ai, ó Ajuda ela, Luna Vamos levar pra cá a caixa Vem Vem aqui, ó Acho que... É um carrinho, carrinho Será que é um carrinho? Eu acho que é uma boneca Será? Eu não sei Ai Boa! Tá ansiosa? Tchã-tchã-tchã-tchã O que será que tem aqui dentro, hein? Ai, esse plástico é duro, né? Eu não sei o que tem aqui Ai, e agora, Bela Que a gente não sabe O que vocês acham que tem? Olha, são duas caixas São duas caixas Uma pra Bela Outra pra Luna Deixa eu ver Tem aqui o nome Para, ó Mãe, abre por favor Para, Luna Deixa eu ver Se esse é pra Bela Para, Bela Olha, até que o nome veio, gente Meu xodó tá aqui Eu vou mostrar Ó, mostra que veio com o nome, Luna Gente, veio com o nome Mãe, abre minha pata Você quer abrir sua pata? Tá E você não quer saber o que tem aqui? Sim Então vamos abrir Mãe, eu posso abrir? Claro, pode É seu Vamos abrir Tem que tirar Vamos abrir Vamos abrir O que será Bela Olha o que é uma Ai, é a hora Ai, é a hora Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, tem uma fita, socorro Deixa eu te ajudar, Bela Deixa eu te ajudar Mãe Ai, linda Ai, Luna Que sonho Luna, que linda Meu Deus do céu Vamos ver, da Bela Gente, olha que linda Qual vai ser o nome da sua Já vai pensando É lua A sua é lua Mas já tem a lua da Luna Mãe, o nome da minha vai ser lisa Que linda, Bela Que coisa mais linda Ai, que linda Que linda Carol Ai, que coisa linda, sua filha Como que é o nome? Vai ser lisa Lisa Lisa, prazer, Lisa Gente, olha a roupa dela Que fofa Deixa eu ver o pezinho Deixa eu ver Tá de meia? Tá de meia Deixa eu ver o da Bela agora Bela, deixa eu ver sua filha, Bela O nome da minha é É É É Baby Chá Baby Chá Bota Baby Chá Bota a Ana É a Ana Pronto, é a Ana Bota a toquinha na Ana Pra gente ver de toquinha Ela tem a toquinha do coelho A minha também Sério que elas tem toquinha de animal Deixa eu ver, Luna É uma toquinha do coelho Gente, que legal Aqui, ó Bota aqui pra gente ver direitinho Que lindo A da Luna também Ó, da Bela Quer dizer, eu sempre me atrapalho A da Bela é igualzinha Só muda o tom da roupa Que é um rosa mais escuro Combinando com o vestido da Bela, né? Inclusive Combinando com o vestido Que a Bela tá usando hoje Gente, só vem o bebê na caixa? Não Não vem só o bebê na caixa Agora eu vou ter no trabalho Que eu vou ter com essas duas Sem meu banhinho Ai, meu Deus Você vai ser mamãe, né, Luna, já? Você vai me ajudar, mãe Pelo menos Gente, é impressionante os detalhes, ó Veio cartinha pras meninas Deixa eu diminuir só aqui um pouquinho Pra vocês... ok É... Olá, Bela, tudo bem? Achamos você um encanto E como a nossa empresa é puro amor Escolhemos um presente para você É uma forma de retribuir o amor Que tem por nós O meu showdown é uma loja virtual De bebês reborn Que existe desde 2006 E temos mais de 50 mil unidades vendidas Nos maiores marketplaces Como Mercado Livre, Amazon, Americanas, entre outros Estamos constantemente buscando nosso crescimento E sempre visando a satisfação de nossos clientes Esperamos que goste do presente Desfrute de ótimos momentos em família Que tudo te traga muita felicidade Um abraço bem apertado Mãe, mas eu já tenho um da Ana Ah, você tem Lara? Então agora você tem duas filhas, Luna Você tem cartinha também? Deixa eu mostrar pras meninas É igualzinha, só muda o nome Ah, tá Eu tenho uma cartinha também Cartinha da Luna Com lacinho, inclusive, né? Mãe, agora que eu percebi Que tem até brinco Eu também tenho uma cartinha Olha os detalhes Ela tem brinco Fala pra vocês Que dentro da caixa Não veio só os bebês não, tá? Vem um kit Olha Geralmente cheio de coisas, né? O meu sapatinho está aqui Sapatinhos e tudo, Bela Vamos ver, Bela Senta aqui com a mamãe Pra gente ir vendo Senta Isso Muito bem Ó, vou te mostrando Vou te dando, tá? Sua bebê vem com um sapatinho Meu é também igual Ó, igualzinho, né? É, igualzinho Sua bebê vem com esse sapatinho de pérola Mãe, eu vou botar nela pra ver que ela Já? Você já vai botar nela? Nossa, tá muito agoniada Vamos ver mais o que aqui É um daqueles bichinhos de limpar Né? A boquinha Cadê o outro sapatinho da minha filha, mãe? Um bubuzinho, ó Também Cheio de pérola Tem? Olha aqui seu kit Tá aqui, igualzinho da Luna, tá? Aí tem esse bubuzinho Cheio de pérola Coisa mais linda Pente Olha esse pente Brasil Olha esse pente Não dá pra acreditar É um sonho, né? Ó, tem aqui também a escovinha Cheia de pérolazinhas também Gente, é muito linda as coisas São muito ricas no detalhe, né? Ricos em detalhe Ah, o gagalzinho com leite Olha esse gagalzinho com leite Ai, que fofo Mãe, essa é a minha mamadeira Não, a sua tá aqui, ó O seu kit tá aqui Pode ir usando Essa é a minha mamadeira São kits iguais A Luna te ajuda Ajuda aí, Luna Essa xuxinha de laço, ó Pra poder amarrar o cabelinho dela se quiser Vamos ver o que mais Tem o bichinho, né? De tipo um babadozinho E aqui Uma roupa Uma roupa Uma roupa pra trocar Um vestidinho Olha, uma roupa de sair também, né? Bem arrumadinha, ó Tem mais uma fralda Já vem uma fralda nas bonecas, né? É E vem uma fralda extra Ela tá de cocô Ela tá de cocô? Então ela já chegou cagada? Ai, meu Deus Ó, vem uma fralda extra E a fralda é um mimo, né? A fralda, olha isso A fralda Listradinha Eu nunca tinha visto assim E aqui, deixa eu ver Olha, mas ela já quer dar banho na boneca Ah, tá Aqui é bem legal também Tem a certidão de nascimento Que a gente tem que preencher Com o dia que a pessoa recebe o bebê, né? O dia que a criança vira mamãe, assim É o dia que o bebê chega É a data de nascimento Tem a carteirinha de vacinação Que é legal, tá levando junto Quando for vacinar as suas filhas, né? As nossas crianças É legal E aqui é um manual de cuidados Né? Sobre o bebê Gente, esses bebês Eles são de silicone Então podem tomar banho, tá? Por isso que a gente recebeu a banheira Porque pode tranquilamente dar banho Olha que maravilha Ela não pode mudar o problema Deixa eu ver se fala alguma coisa É, não devem ser mergulhados na água Para não danificar a pintura do rosto A minha quer tomar banho E os cílios, tá? Para evitar que entre água nos poros da cabeça Pode tomar banho, Luna Tá, então já sabem, né? Do pescocinho para baixo Pode dar banho, tá? Mas do pescocinho para cima Não E uma bolsa Para arrumar tudo isso Porque é um super fit, né? Então tem que ter uma bolsa realmente De recém-nascido Com o nome meu xodó Com o logo lá da empresa E aí a gente arruma tudo aqui Um sonho, né gente? Um sonho Olha, deixa eu mostrar ela mais de perto Para vocês Essa aqui é a Lisa, né? É a da Luna E aí vem com essa toquinha aqui Que é uma toquinha de banho Na verdade, né? Uma toalhinha, ó Deixa eu tirar a toalhinha Para vocês verem É, para quando ela sair do banho Ela vai usar, né? Vamos lá Esses nenéns aqui Eles já vêm preparados para o banho mesmo Ó E aí Sem a toquinha Olha os detalhes, né? Tem brinco Tem muito cílio Muito cílio Olha essa boquinha, gente O tamanho, quer dizer, o peso, tá? O peso é de um bebê mesmo Assim, de um bebê meio que recém-nascido E o tamanho também, ó Ela é piquititica Tipo de um bebê, assim De uns dois mesesinhos, sabe? Olha que coisa linda Meu Deus do céu Muito linda Muito linda, ó Então Lisa chegou aqui Junto com a Ana A Ana, a Bela já está dando banho Vou mostrar lá um pouquinho para vocês Oi Sua filha está tomando banho? Tá Ela está gostando do banho? Sim Sério? Deixa eu ver Tá aqui Ai, que linda Eu não estou molhando o cabelo, não Não pode molhar o cabelo nem o rostinho, né? É Ai, que linda, Bela Nossa, que linda a sua filha Ela está lavando o joelho e a barriguinha dela E ela ama esses patinhos, né? Esse patinho Eu quero esse patinho Isso Já rolou o banho Agora vamos secar a boneca Vamos ter muito trabalho para fazer Ô benção, ô glória Que agora eu vou me deixar um pouquinho de lado Para fazer minhas coisas Que esses dois bebês agora vão ocupar bastante essas meninas Eu espero que vocês tenham gostado Deixa muitos likes Gente, ah, o que você quer? Deixa muitos likes aqui no canal Oh, meu Deus O soninho O soninho Se inscreve, tá? E não esquece também de conhecer aí as redes sociais da meu xodó Porque é o melhor lugar para você adquirir o bebê reborn na internet Com garantia de qualidade, tá bom? Beijo Dá beijo lá, dá Dá beijo, dá Ó, beijo, beijo Tchau, tchau Dá tchau Tchau, tchau Eu tô com soninho, gente Eu vou aqui dormir e já volto